Meu nome é Leandro Montesino, eu sou cabeleireiro no Salão Pedro Galdi em São Paulo, Brasil. É um salão que é novo e ele está localizado numa região nobre da cidade de São Paulo. O nosso conceito de trabalho, ele se compara a um grande restaurante de renome com um grande chefe de cozinha. Nós usamos aqui os melhores ingredientes, os melhores produtos, como o Keune. Muito brilho, muita textura suave, leve. A Keune, ela não mede esforços para entregar um produto com a melhor qualidade no mercado. E isso faz com que nós profissionais possamos então realizar os serviços comparados aos de grandes chefes. Música